É uma das maiores festas hoje no Brasil, a gente está atraindo cada vez mais foliões para as ruas de BH e para a gente que é daqui é uma coisa maravilhosa, porque foi reviver e ressurgir essa espécie de rua mesmo que... Poxa, eu fico até sem palavras, porque desde quando começou aquele movimento dos primeiros bloquinhos e depois aquela resistência, porque é um movimento de resistência, e hoje tomando as ruas, atraindo mais de 5 milhões de pessoas por ano. Bárbara, antes, para a gente começar a contextualizar, como é que ressurgiu esse movimento do carnaval aqui em Belo Horizonte? Só para o pessoal que está aí ouvindo a gente relembrar. Bom, antes de falar sobre isso, eu preciso dizer que carnaval é na lata e isso garante um carnaval muito mais sustentável e cuidado com as pessoas e o planeta, então convido todo mundo a sempre brindar na latinha e parabéns também, dá um super salve que Belo Horizonte e Refletindo em Minas é um super produtor de bebidas prontas e que vem ganhando destaque aí em âmbito nacional, então preciso parabenizar essa galera toda que vem liderando essa frente. Mas Carnaval de Belo Horizonte, então é um carnaval que há muitos anos atrás ele começa com... Aliás, Belo Horizonte surge com o desfile de blocos caricatos acontecendo concomitantemente, então isso é muito legal porque eu gosto de falar dessa tradição porque muita gente ainda não está conectada com essa história, que é a história da nossa cidade. Então a gente começa blocos caricatos, temos escolas de samba também começando e aí, ali em 2010, então 14 anos atrás, a gente tem um movimento dos blocos de rua tomando a cidade, percebendo que a cidade está aberta, as ruas são para ser ocupadas, é para a gente se conectar com esses espaços mesmo e os blocos foram para a rua manifestar a cultura e com essa visão de ocupação urbana. E é um carnaval que sempre teve propósito, né? Então, assim, e isso é um grande diferencial do carnaval daqui, porque é um carnaval para todas as pessoas, a gente vê um monte de pessoa diferente curtindo junta, saboreando, vivenciando essa folia, tem uma atmosfera muito gentil, uma sensação de segurança que é traduzida em números sim, uma diversidade de atrações culturais, você tem desde escolas de samba, blocos caricatos, blocos pequenos, blocos mega blocos, festas privadas também, então tem um ecossistema que borbulha, assim, o festejo e aí a gente teve um crescimento exponencial, né? Não era para ser diferente, até porque a gente, Belo Horizonte sabe fazer as coisas, sabe? O povo é muito criativo, sabe colocar o bloco na rua. Vamos combinar que brincar de carnaval é uma coisa que a gente não faz, a gente leva muito a sério. É. É.